Música Empurra a bola para o campo de ataque, aqui pelo lado direito com o Kellington. Fez boa passagem para o seu marcador e empurrou a bola na entrada do gol, foi nela o goleiro. Martins, bola do Colorado. Internacional em velocidade com o Matheus Arense, abriu o jogo, meteu pelo lado esquerdo. Dominou o Jean Lucas, meteu a bola na entrada da área, batida divina. Gol! Do Internacional! Na marca dos 7 minutos e 30 desse primeiro tempo. De pé trocado, lá pela direita. Suspendeu a bola na entrada da área, está chegando o Ercílio Luz, abatida, impedido. Impedimento no ataque da equipe do Ercílio Luz, não valeu nada. A complementação do Joãozinho. Foi anulado o gol da equipe do Ercílio. A bola ainda é colorada, vai prendendo aqui pela extrema direita com o Jean Lucas. Bolou com o Jean. Bom momento do Inter, bola na entrada da área, Marques e cabeça de B. Gol! Golaço do Internacional, Marques, camisa número 9. Levantamento de bola aqui pela direita com o Jean. Isso aí para a Série B do Catarinense é ruim. Lá vem o Colorado. A bola com o Matheus Arínse, o gol está aberto, confusão na entrada da área. Tentava complementar para o gol o Rafael Lucas. Afasta a zaga da equipe do Ercílio Luz. Com o Mota. Exa finta, seu marcador, chega com perigo. Ercílio Luz, bola na entrada da área. Sobrou onde está posicionado o 99 para o gol o Lima. Gol! O gol do Ercílio Luz, Lima. Um corredor aberto lá pelo lado esquerdo no setor de defesa da equipe colorada. A bola ainda é colorada. Está a trave. Em dois tempos, o bloco internacional, impedimento marcado. Impedimento marcado. Não valeu nada, nada o gol do Internacional. Rafael Lucas. Não pegou com tanta intensidade na bola, bateu na trave. Foi complementado para o gol aí, mas a senhorita. Ficou com o Sanches, a batida. Sobre a meta do arqueiro Martins do Ercílio Luz. Pela linha de fundo, vai terminar o primeiro tempo. Já consulta o cronômetro, o árbitro Célia Morim. Muito ínice, eleito com o Ercílio Luz. Bruninho, autorizado. Perna direita. Meteu a bola na entrada da área. Toque de cabeça. Bola venenosa do Felipe Gregory. Mas foi no reflexo o goleiro David. Afastou o perigo para a equipe do Internacional. Sentiu, caiu em campo, pede atendimento. Essa força Internacional quase por muito pouco. Sobrou com o Rafael Lucas. Abriu lá pela direita, vem chegando o Internacional com o Matheus Arenas. Passou por dois marcadores. Bola levantar no interior da área. Afasta a zaga do Ercílio Luz com o Rafael Cardoso. Bola pela linha de fundo. A boa é a primeira chegada do Internacional. Então, nesse segundo tempo, é escanteio para o Inter. Na esquerda, o Sanches na cobrança de escanteio. Levantou no interior da área da equipe do Ercílio Luz. Confusão, a batida. Foi nela! O goleiro Batis meteu, rolou a bola pela linha de fundo. Quase o terceiro gol do Internacional. É escanteio lá pela direita na cobrança. Matheus Arenas diz que é com ele. É mais um escanteio para o Internacional. O Internacional agora melhora no jogo. Na cidade de Joinville. E vai vencendo agora o Ercílio Luz por dois anos. Isso atrapalha todo o goleiro do Internacional. Mas levou sorte no lance, hein? Teve mais sorte do que juízo o goleiro do Internacional. Esse goleiro do Internacional tem horas que é inseguro, né? É meio maluco. Saiu todo atrapalhado. Deixou o gol aberto, mas na volta ainda levou uma sorte danada e conseguiu recuperar o posto de bola para a equipe do Internacional. A bola ainda é do Ercílio Luz. Sobrou com o Lima, batida. Foi nela o goleiro, o David fez a defesa para a equipe do Internacional. Internacional vai se acertando. A bola sobrou no impedimento. Não valeu. Está completamente impedido. O atacante Lula não valeu. Nada, nada aí. O ataque da equipe do Ercílio Luz. Bem marcado. Estava lá na banheirona. A linha de fundo é tiro de gol para a equipe do Ercílio Luz. Cobrança escanteio. Toque de cabeça. Defendeu o goleiro, David. Os jogadores do Ercílio dizem que a bola passou da linha. Que a bola entrou. Auxiliar diz que não. Célio Amorim também diz que não. E arrisca pouco nessa etapa complementar. Leandro Melo. David de soco afasta o perigo. Voltou ainda para a equipe do Ercílio Luz com o Mateuzinho. Perna direita, batida. Deu rebote o goleiro do Internacional. Leva perigo com o Thiago, batida. Vai com a direita. E tem a bola na entrada do Pequenário. Toque de cabeça. Defendeu o goleiro por duas vezes no prosseguimento da jogada. Perde o Ercílio Luz. Mas é muito ruim esse ataque do Ercílio Luz. Impressionante. Perde o gol de empate. Ercílio. Por duas vezes. Salva o Internacional. O goleiro David. Perde o gol do Silvio Cadoso. O Silvio Gomes. Movimentou para o Inter. Todo atrapalhado o Internacional no ataque. O Internacional se conseguir a vitória. Que vai ser muita sorte. David de cabeça foi atingido. Essa equipe do Ercílio Luz. Vem chegando como o Jackson. Meteu a bola na boca do gol. Afastou o David. Impressionante. Impressionante. Perde o gol de empate. A equipe do Ercílio Luz na marca dos 45 minutos. É o último momento para o Ercílio Luz no jogo. Bola levantada no Internacional. Toque de cabeça. David foi nela. Empurrou a bola para a linha de fundo. É mais um. Perna direita da bola. Toque de cabeça. David. David. David.